Já não caímos na velha história Saímos para combater a escória Ladrões Corruptos Gritem comigo para esta gente ir embora Gritem comigo pois o povo já não chora Isto é uma puto, ninguém sabe bem como O povo contém dormia hoje Perdeu o sono, tudo por causa desse vosso salário mísero O povo sai de casa e atira para o primeiro vidro Sobe o preço do transporte, sobe o preço do pão Deixam o povo sem norte, deixam o povo sem chão Revolução verde, só vivemos na nossa refeição Agora pedem o quê? Pondeiração, pondeira tu Antes de fazeres a merda Subires o custo de vida, manteres baixa a nossa renda Esse governo não se abenda mesmo, não Vai haver uma tragédia mesmo, sim, mesmo Venham com gás lacrimogênio, a crafe está cheia do exigênio Não para o nosso desempenho, eu vou lutar não me abstenho Machalzin, Maguanin, urbanização Jardim Pobre no poder Senhor Presidente, largaste a luz do teu palácio Finalmente apercebeste que a vida aqui não está fácil E só agora é que reúnes esse conselho de ministros O povo nem dormiu, já estamos a muito reunidos Barricamos as estradas, paralisamos as chapas Aqui ninguém passa, até as lojas estão fechadas Se a polícia é violenta, respondemos com violência Muita causa para mudares a consequência Mas de metade o meu salário vai para impostos e transportes Se o meu filho adoece, fica entregue a sua sorte Enquanto isso, esse teu filho está saudável e forte Vivo na fartura, leva uma vida de lorde Viver aqui é um luxo, o gosto é elevadíssimo Trabalhamos como escravos e entregamos tudo no dízimo Baixa tarifa de transporte ou só por salário mínimo Isso é o que deves fazer no mínimo A não ser que queiras fogo nas bombas de gasolina Assaltos à padaria, ministérios, imagina Destruíram os vossos bancos comerciais, a vossa mina Governação irracional, parece que contamina Tenham aprendido a lição, que não esperem pela próxima Aviso-vos senhores, que terão pela próxima O norte é Z, o centro é Z, o sul é Z, Moçambique O povo é que está no poder Vamos lá PODER SPOR witam Etapa A gente pode A gente pode